E aí galera, Tubarão na área, tá bom pra vocês hoje? Mais um vídeo de Hungry Shark Evolution começando do zero rapaziada Mas antes, antes de começar com uma parada muito importante, tô postando o last day de volta A atualização top que apareceu aí, se vocês fecharem que o Tubarão eu continuo com a série, beleza? Então vai lá rapaziada, primeiro link na descrição, acabou esse vídeo aqui, você corre lá e assiste o vídeo todinho, tem que ser todinho, beleza? Bota aquele like rapaziada, o couro vai comer agora molecada Nós estamos aqui ó, temos que completar as missões aqui galera ó Temos que completar as missões aqui cara, eu quero pegar os barcos E eu quero pegar as águas vivas, eu quero pegar as minas Vamos que vamos galera, os barcos pesqueiros aqui galera, os barcos pesqueiros aqui Vamos tentar pegar todos eles galera, vamos tentar pegar todos eles aqui ó, boa São 150 minas cara, que que é isso, que doideira é essa moleque? É muita mina pra poder ficar pegando galera, é muita mina mesmo, show de bola Vambora, passa pra cá, tuba passa pra cá Eu vou no objetivo aqui galera, eu quero deixar ele full, mas no objetivo tá? Pegando as minas, as águas vivas, todinho galera, todinho, o que tem direito aqui ó Barco pesqueiro aqui ó, peguei um, quer ver? Vamos ver aqui ó, 5% de água viva, 2% de mina E agora 5% de peixes voadores e 8% de barco pesqueiro tá? São um total de 12 barcos pesqueiros tá? Beleza? Vambora aqui, boa Se o desbarco tiver aqui a gente vai pegar galera, se o desbarco tiver aqui a gente vai pegar hein Vai só pegar sem dó nem piedade moleque, sem dó nem piedade, beleza? Ó, ó, isso aí garoto, isso aí, que nós já chegamos no objetivo aqui A gente não pode perder tempo aqui nas paradas aqui, rapaziada, vambora, vambora Boa, show, show de bola Ih moleque, aqui tem barco pesqueiro Aqui não tem barco né galera, aqui não tem barco, mas tem as minas aqui boladas hein Tem as mininhas aqui boladas aqui ó, tá maneiro Pega aí tuba, sobe aqui Isso garoto, isso aí ó Pega geral, pega geral tuba, pega geral Vamos de boa aqui, vamos pegar aqui o... Ah, tem que pegar né galera, tem que pegar essa parada aqui né Caraca, 12 itens aqui vai ser complicado Não vou nem focar em negócio de febre de ouro tá rapaziada Meu objetivo, todo mundo sabe qual é né Meu objetivo aqui ó, é água viva, é mina É moleque, é peixe voador Vambora tuba, vambora, sobe aí Beleza, cadê? Tem que ver os peixe voador, água viva, mina Ih cara, tritura hein galera Opa, tem outro barco ali malandro, já vamos cair em cima dele Já vamos cair em cima dele aqui ó Já destruído o segundo barco aí ó, tá bonito Com geminha, direita a gema galera Direitinha a gema e a subir de nível pro nível 3 Vambora molecada, vambora, vambora Que o Megala tá criado, tá nervoso moleque Outro barco aqui ó, beleza, show de bola Os barcos pesqueiros tá como? Sofrendo com a gente galera, sofrendo com a gente Beleza? Show de bola, isso aí rapaziada O objetivo primeiro é os barcos, tá? Primeiro é pegar os barcos Depois a gente vê o que vem aí na frente aí Moleque ó, outro barco aí ó, boa Show de bola Pega aí ó, isso garoto, isso aí ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Os peixe voador né galera Tem uns peixinhos voador aqui na parada aqui Beleza, show de bola Desce aí, caraca minha vida galera Minha vida nessa brincadeira Essa brincadeira aí tá como? Complicado hein galera, complicado hein Esse peixe ali é chato né galera Esse peixe elétrico aí ó Aqui vou pegar a rebombinha todinha que tem aqui galera Ah, o setor é esse moleque Não pode deixar passar esse setor aqui né galera Muita mina que tem aqui cara Muita mina mesmo Show, show de bola Pega aí ó, uuuh moleque Tem mais uma aqui, mais outra aqui Tá maneiro, vambora galera Vambora, tem outro Outro bagulho aqui submerso aqui né É Barquinho, barquinho, barquinho Beleza Água viva Boa, mais água viva aqui pra gente Aqui ó, febrinha de ouro aqui ó Barquinho, vamos ver quantos barcos a gente já pegou aqui galera Ó, 42 barcos aí 42% galera 42, pegamos 5 na verdade então né Mais ou menos isso daí Uns 5 barcos, certo? Vambora aqui ó Pega aí ó, boa garoto, boa Ih moleque Aí sim ó, mais mina aqui Mais mina aqui Boa, mais mina aqui Vambora molecada Vambora, tem mina pra cá? Tem mina pra caramba aqui galera Esses lugares que tem muita mina aqui A gente não pode deixar passar né É, pode ser um objetivo pra gente completar aqui galera Pode ser um objetivo pra gente completar aqui ó Os peixes voadores aqui ó Isso ó, ó, ó Quantos peixes voadores aqui ó Quanto... Ih rapaziada Vem, vem pro papai, vem Vem pro papai, vem Opa mina aqui ó Passa aqui Cadê, cadê Opa Pega, pega as mina cara Pega as mina Caraca malandro Tá doido? Pega aqui uma grandona aqui ó Outro barco aqui galera ó Tamo bonito aqui na parada moleque Tamo bonito aqui na parada hein malandro Show de bola Desce aqui tuba, desce aqui Vambora Pega geral aqui rapaziada Pega geral aqui Rapaz, é muita coisa pra gente poder pegar É muita mina mesmo ó Olha isso aqui Olha isso aqui ó Só de 3 em 3 galera Só de 3 em 3 Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos voltar cara Vamos voltar aqui Ó, deixei uma mina pra trás galera Deixei uma mina pra trás Vamos ver aqui de mina aqui ó 47% de mini de água viva galera Dá hein galera Dá hein Dá Tem pouco tempo de jogo Tem pouco tempo de jogo cara Tem pouco tempo de jogo aí ó Boa Beleza Show de bola Cadê? Pensei que tinha barco aqui galera Pensei que tinha barco aqui Mas aqui A parte desse mar aqui é muito pequena galera É muito pequena Caraca Essas bichinhas aqui é nojenta né galera É nojenta mesmo Cara tinha que tirar Ih rapaz Cai na bomba aqui galera Cai na bomba aqui Peguei outro barcão aqui ó Peguei o camarada de parapente Não Peguei não Pega Ah peguei ele moleque Peguei ele porque Ele é uma das missões também galera É uma das missões aqui hein rapaziada É uma das missões aqui ó Boa Pegando todo mundo galera Pegando todo mundo aqui ó Ih rapaz Pensei o pé Missão cumprida aqui hein galera Completamos uma missão aqui hein Vamos ver qual foi a missão? Vamos ver Mas a minha vida tá acabando Minha vida tá acabando aqui Vamos ver qual foi a missão Que nós cumprimos aqui galera ó Hum Como assim? Peixes voadores moleque Tá bonito hein rapaziada Não tá ruim não hein galera Não tá ruim não Tá aí nos parados dos barcos aí galera Nos parados dos barcos aí Vambora aí que o Papaizão quer pegar a gente galera Papaizão quer pegar a gente Beleza Vamos lá pegar ele galera Vamos lá pegar ele Vamos lá pegar ele Ó ó ó Ha 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 Não vem que não tem parceiro Não vem que não tem Não vem com esse papo de querer pegar a gente Boa Hum passei voar Caraca tinha um bicho grande ali hein galera Que com certeza Ia matar a gente Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá pega todo mundo aí Tuba pega todo mundo aí Boa 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 Quero a remina mano Caraca não tem a remina aqui ó Pra gente poder pegar Beleza Tá maneiro Vambora Tuba Vambora Ih moleque Duas missõezinhas aqui Cumpridas aqui Já é top tá galera Duas missões cumpridas já é top hein Beleza Ó Vamos ver se eu consigo pegar esse cara aqui Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui Ah não consigo pegar ele Porque não tem turbo galera Agora que eu me liguei cara Agora que eu me liguei aqui ó Não tô com aqueles bagulho de Mas eu vou pegar Eu vou pegar Vocês vão ver Vocês vão ver Molecada Vocês vão ver hein Vamos lá ó Água viva pra caraca Mano Água viva pra caramba Só tá faltando os barcos Mano Só tá faltando conseguir os barcos Vamos lá Tuba Vamos lá Vamos lá que a gente consegue Last day galera Last day no canal hein Vamos que vamos tá Vamos que vamos Ih Descendo direto aqui né galera Descendo direto aqui ó Bombinha aqui ó Boa Opa É o que Tá me mordendo Pensei que tava perdendo a vida aqui Hum Pega aí galera Pega aí ó Salvou hein rapaziada Ai caraca Malandro Quase hein galera Quase hein Quase que deu ruim pra gente agora hein Pega esses peixes todinho aí ó Salvou a vida da gente aqui Beleza Bombinha Mais peixinho pra gente galera Mais peixinho pra gente aí ó Outro barco Porra dei mole Putz Mas não dava galera Não dava pra sair daqui hein Não dava pra sair daqui Tá maneiro Vambora Pega a viva aí Ih moleque Caraca Tuba Que mole que eu dei Malandro Tamo de volta rapaziada Tamo de volta aí Vamos ver se a gente consegue Mais uma missão Pega ele Pô Pensei que não é pegar Malandro Tá doido Cadê a bomba daqui Ah Safado hein Opa Tem que vir na febre de ouro Se vier na febre de ouro Eu pego ele galera Se vier na febre de ouro Eu vou pegar esse puto Eu vou voltar lá pra pegar ele Vai ser questão de honra Caraca mano Daí esse peixe aqui Tá porra pior do que as foquinhas Tá pior do que as foquinhas mano Que isso Cadê os barcos Ó Febre de ouro hein galera Febre de ouro Beleza Não vou nele não galera Não vou perder tempo nele não Eu vou aqui ó Tentando pegar aqui os barquinhos de boa Aqui no miudinho sapatinho Vamos descendo aqui moleque Sobe Tuba Sobe na parada aqui ó Que tem barco pra cá Peguei né seu puto Não foge não hein Boa Ih outro barco Tá maneiro Show Completamos a missão Vamos ver aqui Ó 150 água viva Show de bola Ó Peixe Cadê os barcos O barco tá 83% galera 83% Acredito eu que vai dar Galera Acredito eu que vai dar Vambora Vambora Desce aí Bomba A bomba é mais difícil galera A bomba tá Tô reparando que a bomba é mais difícil de pegar hein Tô reparando mesmo essa parada Ó barco Peguei outro barco Peguei outro barco Hum O cara jogou Uma parada na gente aqui mano Jogou uma parada na gente aqui hein Pega aí ó Peguei Boa show de bola Bomba aqui ó Ih moleque Desce aí Tuba Desce aí ó Desce aí Acho que só falta um barco galera Acho que só falta um barco Vamos ver se ele tá aqui galera Vamos ver se ele tá aqui ó Ô moleque Aí sim rapaziada Aí sim ficou bonito Um barquinho aqui pra gente Tá Um barquinho aqui pra gente Vamos ver aqui ó galera Vamos ver aqui ó Mina Beleza 20% para Tinha que pegar 5 dele né galera ó Show de bola Tá bonito galera Tá bonito Ficou ruim não galera Ficou ruim não Caraca malanda Aí não né Aí complica né rapaziada Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Vamos ver qual é Nós estamos no nível 3 Quase chegando no nível 4 Galinha bloqueando Caraca 13k de ouro Então rapaziada Espero que tenham gostado do vídeo aí Brota o like Tamo junto Abração Fui